Bom, gente, vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho sobre a caquexia do paciente oncológico, como é que a gente vai fazer com esses pacientes no nosso consultório ou no hospital. Então, eu foquei isso mais um pouquinho, dividindo como é que eu penso para tratar os meus pacientes, tá? Então, só para a gente lembrar, não vou ficar falando muito disso, vocês já viram isso já algumas vezes, com relação... Primeiro, a gente tem que diagnosticar que o paciente é oncológico, se ele está com alguma caquexia ou não. E aí, a perda... A perda de peso pode ser por fatores diretos, que o paciente não vai conseguir comer, vocês já devem ter visto isso várias vezes, né? O paciente oncológico, realmente, pela resposta inflamatória, ele não tem fome. Eu sempre brinco com meus pacientes o seguinte, com uma gripe... Quem está gripado, aquela gripe pesada, a gente já não consegue comer bem, né? Imagina um paciente que dá com câncer. Aí, já imagina um paciente que, além do câncer, está fazendo quimioterapia e radioterapia. Então, não precisa falar mais nada, não vai comer mesmo. Então, a gente tem que arrumar alguns artifícios para esse paciente conseguir manter o que ele tem, o que ele precisa de alimentação. O fundamental dessa definição é exatamente a perda de massa muscular esquelética e a perda funcional. Passou um pouquinho aqui, peraí. Ok. Então, uma das coisas principais que a gente tem que começar a suspeitar é aquela questão de perda de peso. Nesse momento, vocês já sabem que vocês vão calcular percentual de perda de peso para o resto da vida na nutrologia, né? Tanto percentual para perda e quem vai tratar a obesidade, percentual também de perda de tratamento na obesidade, que aí é outra história diferente, mas a gente sempre vai falar disso. E outra coisa, como eu disse para vocês, perda de massa muscular. Aí, a gente utiliza o índice de músculo esquelético aí, que é isso na tomografia a nível de L3 e T4. Bom, só para a gente lembrar, que eu falei rapidamente para vocês, essa questão toda da inflamação nesses pacientes, que vai levar a anorexia, perda de peso, fadiga, dor, depressão, tudo isso que a gente vocês já vê nos pacientes oncológicos que vocês acompanham. Hoje em dia, a gente sabe que todos nós, infelizmente, né, gente, provavelmente todos vocês já têm alguém próximo que vocês acompanharam com câncer aí. Se vocês não têm, agradeçam que vocês estão privilegiados, né? Eu estou falando isso porque a gente consegue acompanhar sendo médicos, acaba que vira para a gente e a gente acompanha um pouquinho mais o que está acontecendo com a pessoa. Então, só lembrem também um pouquinho aí deles e, obviamente, dos nossos pacientes. Bom, como eu disse para vocês, tem as alterações também de metabolismo, que isso também vai levar à diminuição de absorção dos nutrientes. Então, eu gosto de pensar em algumas coisas. Primeira coisa, qual fase que esse paciente está? Então, a primeira coisa é aquela fase que ele só tem uma anorexia, vamos ter alguns cânceres que são menos problemáticos com relação a isso. Por exemplo, o câncer de mama inicial, raramente ele vem com uma anorexia, dependendo do tumor, mas em geral é assim. Por outro lado, o câncer pancreático já vem de cara com anorexia importante, inclusive ele tem mais desnutrição, mas tem uma fase inicial que é a da anorexia, que o paciente começa a limitar um pouquinho a quantidade que ele come. E depois a gente tem outras fases que são a pré-caquexia e a caquexia. E aqui nesse artigo ele coloca como sarcopenia, mas na verdade essa sarcopenia já vem mais na fase da caquexia refratária. Então, a primeira coisa é a gente pensar em qual fase que o paciente está. É só uma anorexia que eu consigo somente suplementar? É numa fase de uma pré-caquexia que ele já está mais inflamado, eu tenho que reforçar um pouquinho mais? Ou é numa fase de caquexia ou numa caquexia refratária? Então, a primeira coisa é a gente vai pensar nos tratamentos que vão predispor a ter uma desnutrição nesses pacientes. A própria inflamação, o tratamento por si só. E esses pacientes, na maioria dos pacientes ocológicos, já chegam para a gente com algum grau de alteração do paladar. É muito comum a gente chegar, o paciente chega e fala ah não, mas o pão de queijo, eu pergunto já, como eu já sei isso, eu acabo perguntando. O pão de queijo que você come na sua casa, Minas, né gente, fala pão de queijo. O pão de queijo que você come na sua casa, está com o mesmo gosto? A maioria deles vai falar que não. Então, não é a cozinheira que mudou, é o paladar do paciente que mudou. Então, aí entra uma outra coisa que a gente sempre tem que avaliar. Nesses pacientes, principalmente quimioterapia, você não tem monilíase, tá? Ah, já anota aí que tem que pedir para botar a língua de todo mundo, além de que esses pacientes podem ter deficiências de vitaminas do complexo B, que também pode estar com o clocite, e isso também altera o paladar, além de deficiência de zinco. Isso aí é motivo para outra aula, né? Deixa eu... Não vou ter de versar aqui. Gostaram do nome da palavra? Bom, e aí voltando aqui, o que a gente sabe que esses pacientes vão passar por? Cirurgia, quimioterapia e por aí vai. E cada um desses tratamentos tem repercussões nutrológicas. E aí, o paciente que tem uma cirurgia, e aí vai sendo câncer de cavidade oral, por exemplo, ele vai ter uma disfagia, ele vai ter uma xerostomia. Então, cada um desses. Eu não vou passar por tudo isso. Esse slide vai estar com vocês. E esse eu não tenho a referência dele para dar para vocês com QR Code, tá? Mas o slide vai estar com vocês depois. E é interessante vocês verem cada tipo de câncer, cada tipo de tratamento, perdão, vai ter uma repercussão nutrológica que a gente tem que trabalhar com ele. Aí vamos. O que podemos fazer nessa brincadeira, né? Esse é o guideline do ESPEN. Vocês sabem que agora o meu sobrenome, além de Tiamina, que é QR Code, tá lá o artigo, tá? Só pegar aí e vocês me contam. E aqui, esse daqui é um guideline muito legal, porque eles já fizeram um algoritmo de tratamento. Então, você não precisa mais ler aqui tanto de recomendações. Eles já fizeram isso aqui em forma de gráfico, que ficou fantástico. Então, são algumas opções do que a gente pode fazer no paciente oncológico. Primeira coisa, ver, né? O que eu falei para vocês. Triar quem está precisando de alguma ajuda ou não. E, como eu disse, na minha cabeça eu penso, em qual momento do tratamento ele está? Ele está começando agora? Quanto tempo ele ainda tem de tratamento? Qual o risco dele desutruir? Não que ele já chegou para mim, mas é o que eu gosto de falar de avaliação preditiva. Eu fico tentando adivinhar o futuro. O que ele vai passar? Posso esperar? Não posso esperar? Então, são coisas importantes para a gente pensar. Ok? O paciente chegou com câncer de mama em cito, vai para a cirurgia, mas se ela tiver tudo bonitinho, ela não vai nem fazer a quimioterapia. É um nível de preocupação? Eu vou fazer uma pré-habilitação, pré-operatório, não vou ficar tão preocupado com o estado nutricional. É um paciente com câncer esofágico. Primeira coisa, já deve estar ruim. Quando chega para mim, já deve estar desnutrido. E ainda vai passar por quimioterapia, ainda vai passar por cirurgia. Cabeça e pescoço, vai passar por radioterapia. Entenderam o que eu estou falando para vocês? Porque você já tem que pensar o que vai acontecer lá na frente, para eu estipular agora o que eu vou fazer. Tá? Bom, então, passando um pouquinho, essa daqui é a questão que a gente vai ver, a questão de nutrição oral. O medical nutrition, que nada mais é do que a intervenção de nutrição interal e parinteral, seja no hospital ou fora do hospital. E uma das coisas importantes que a gente sabe cada vez mais é a atividade física. Hoje em dia, a gente faz pre-habilitação para paciente oncológico, com fisioterapeuta, e os pacientes que toleram vão para a academia mesmo, que seja exercício de resistência e alimentação. Bom, como eu disse para vocês, essa é a forma que eu gosto de pensar. Qual fase que o paciente está, porque isso vai definir a minha conduta no meu consultório ou dentro do hospital. Aquele paciente que está com uma perda de peso menor que 5%, e já está com um pouquinho de anorexia, um pouquinho de alteração metabólica, eu entendo que ele está na pré-caquexia. Então, aqui, o que eu vou fazer, muitas vezes, só eu começar a conversar com ele, olha, primeiro, tirar os mitos, né, gente? Os pacientes chegam para a gente e falam assim, ah, mas eu não posso comer açúcar, eu não posso comer gordura, eu não posso comer não sei o quê, porque o meu vizinho diz, é desse jeito que eles chegam para a gente. E aí, do tratamento, não pode comer açúcar, não pode comer açúcar, no dia a dia, porque isso pode me levar a ter um câncer que é o aumento de resistência insulínica, isso tudo. Mas, durante o tratamento, o que a gente tem de estudo é, desnutrição é que mata mais, desnutrição é que dificulta o tratamento. Então, a primeira fase, na pré-caquexia, é explicar para o paciente, não estou falando que ele vai comer todo dia, ficar comendo um montão de açúcar não, viu, gente? Mas, na pré-caquexia, a gente vai esclarecer dúvidas, vai fazer orientação, e se necessário, aquela concentração calórico-proteica, que a gente fala, que a gente já conversou algumas vezes, de colocar mais lipídio, colocar, vai tomar alguma coisa, vai comer o café com leite, bota mais o leite em pó junto com o café com leite, porque você está aumentando a concentração calórica-proteica naquele alimento, que muitas vezes o paciente não consegue comer muito. Então, quanto mais a gente concentrar, melhor. E, quando é necessário, a gente abre mão mesmo da suplementação oral, tá? E aí, tem uma outra coisa, tem aquela, essa divisão que eu falei para vocês, da caquexia refratária, e aqui tem uma outra coisa que é importante também para vocês já começarem a pensar. No paciente com pré-caquexia e caquexia, é mais tranquilo, e a gente começa a utilizar algumas escalas para avaliação de função desse paciente, para a gente tentar entender o prognóstico desse paciente, e saber em qual momento que ele está. Então, essas escalas que eu estou colocando para vocês, são ferramentas para a gente tentar também nos ajudar a ver qual que é o momento se o paciente está em... Como é que eu vou saber? Chegou para mim hoje? Eu não sei como é que estava antes? Então, a gente utiliza essas escalas que são muito utilizadas, inclusive, para pacientes em cuidados paliativos, tá? Então, essa daqui é a PPS, que é uma escala de performance paliativa. Então, você vai classificar o paciente com relação a onde ele está. Também tem a escala ECOG e a escala de Karnofsky, que a gente vai avaliar a funcionalidade desse paciente. Também nos ajuda nessa definição de caquexia, pré-caquexia, nisso tudo, que é... Isso tem uma questão numérica, mas, às vezes, quando a gente fica na dúvida, a gente associa essas escalas. E aqui entra outra coisa, que é o score prognóstico de Glasgow. Isso aqui é utilizado, inclusive, em pré-operatório, tá? Para a gente poder ver o risco de que esse paciente tem de ter alguma complicação pós-operatória. E aqui a gente já vê... Gente, eu estou passando essas coisas rapidinhas, porque é interessante vocês verem. Ninguém vai decorar essas escalas agora. Então, é uma coisa que eu também não tenho decorada. Eu tenho salvo no meu notas no celular, que quando eu preciso, eu vou lá e vejo. Com o tempo, a gente vai acostumando. Mas, é isso que depois é legal vocês terem para ter essa avaliação, tá? E no final das contas, o que a gente quer saber? A gente quer saber isso aqui, ó. Qual o tempo de sobrevida que esse paciente ainda tem? Porque um paciente que tem menos de três meses de sobrevida, posso fazer o que tiver que fazer, que é muito pouco provável que eu vou ter alguma melhora nutricional desse paciente. Então, por isso é que é importante a gente determinar. Por quê? A gente fala, vai passar uma sonda? Aí a família fica ansiosa, o paciente não quer passar a sonda, ele começa a ter diarreia, você tem que passar, você tem que colher o exame todos os dias para um paciente que não vai viver três meses. Certo? Então, isso é importante. Ou então, o paciente tem uma sobrevida de anos, é um câncer de esôfago, e que na verdade, eu tenho também um pouco, que é um fator confusional, se ele perdeu muito peso, ele perdeu o peso também da desnutrição específica e não só do câncer. Então, eu posso nutrir um pouquinho, daqui dois meses, um mês, dois meses, eu vou reavaliar para ver se ele melhorou alguma dessas funções, porque eu já vou mudar a classificação dele para eu poder ver que tanto que eu vou investir nele ou não. Bom, estão pensando aqui, igual eu falei para vocês, na pré-catexia. Está muito rápido, gente? Está dando para seguir? Todo mundo está dormindo. Vamos lá. Está dormindo não? O pessoal está prestando atenção. É porque eu gosto de provocar de vez em quando. A conduta, primeira coisa, a gente vai fazer a terapia nutricional precoce, como eu falei para vocês, a gente vai checar paciente com cológico, gente. Por favor, já chegue, já avalia, e já fala o que pode acontecer. Mas eu não perdi nenhuma grama. Preocupe-se, peso, monitora peso para não deixar perder, porque é o impacto, inclusive, de intolerância à quimioterapia, radioterapia, se o paciente começa a perder muito peso, tá? Os focos do tratamento inicial, como eu disse para vocês, a caquecí é uma resposta inflamatória. Então, a gente vai focar na resposta inflamatória. Atividade física, que a gente já sabe que é uma das atividades, que é o que é das condutas mais anti-inflamatórias que a gente tem. Só um detalhe, no paciente que está nessa fase da pré-caquexia e não está perdendo muito peso e consegue comer bem, beleza, manda ele fazer. O paciente está perdendo peso, ele tem que melhorar o peso, primeiro estabilizar esse peso, ou então comece a atividade física com vocês vigiando, porque se ele faz a atividade física, ele aumenta o quê? O gasto energético. E se ele está comendo pouco, o que vai acontecer com o músculo dele? Alguém sabe? Paciente que não está comendo o suficiente ou está fazendo mais... Vamos pensar no paciente de nutroesportiva. Paciente que está lá fazendo exercício para caramba, aí começa a cortar. O que acontece? Perde a musculatura. Ok? É a mesma coisa aqui. O paciente oncológico, se começa a fazer atividade física, aumenta o gasto energético, está comendo pouco, o que vai acontecer com o músculo dele? Vai perder. Vai piorar a desnutrição. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter com a atividade física o tempo todo. E, além disso, a gente vai focar nessa questão do metabolismo glicídico. Tem alguns trabalhos de metformina, mas não tem nada muito sistematizado para a gente utilizar. Então, a gente não utiliza, até porque uma droga pode dar mais efeito colateral, mais náusea, mais diarreia no paciente que já pode ter. Mas eu queria citar isso para vocês. E focar também nas intercorrências do tratamento que esse paciente pode ter. As diretrizes que a gente tem são de 30 a 35 calorias por dia, de 1,2 a 2 gramas por dia. Se são suficientes, a gente tem que ver de acordo com o tumor. Alguns tumores gastam mais, outros tumores gastam menos. Aqui, só exatamente mostrando o que eu falei para vocês, que alguns tumores têm essa diferença com relação ao gasto energético. Uma das coisas importantes para a gente lembrar, que é aquilo que eu estava falando que cada momento é um momento. uma alimentação saudável, a gente vai comer carne vermelha uma, duas vezes por semana. Do paciente oncológico, quanto menos carne vermelha ele come durante o tratamento, piora a mortalidade dele. Entenderam como é que é diferente? Tá? São hiatos, são momentos diferentes da vida do paciente. Então, a gente sabe que uma oferta proteica maior vai melhorar esse paciente. Então, o que eu vou fazer no pré-catexia? Suplementação oral, concentração calórica proteica, monitorar peso e atividade física. Certo? Isso aí é o message to go. Tá? Como é que... Pra guardar, pra lembrar. E, então, essa tabelinha aqui tá resumindo essas coisas que a gente conversou. É... E aí, entra aquela questão que eu falei. Só suplementação... Adianta eu dar o suplemento se ele tá vomitando? Adianta? Não. Adianta eu dar o suplemento se você tá tendo a réia? Não. Como a gente já conversou, quando a gente dá alguma coisa pros pacientes, ele precisa absorver. Comer não é só comer e botar na boca, é chegar na célula. Então, a gente vai trabalhar em cima disso, tá? Então, a gente vai ver os alimentos que esse paciente tolera, também avalia a temperatura e a consistência. Pra ver se o paciente tá tolerante, se ele tá com mucosite, geralmente os alimentos mais quentes ou muito gelados, ele não tolera. A consistência, se tiver muito pedacinho, machuca a boca, ele reclama, se tiver muito sódio, ele reclama, não dá conta de comer e a gente vai otimizar antemédicos e antidiarreicos. Nesses pacientes que tem mucosite, que é muito comum na grande maioria dos pacientes, o resultado fantástico que eu já vi na minha vida, o melhor é a laser terapia. Então, a gente tem uma dentista lá no hospital e quando os pacientes estão no meu consultório, eu recomendo pra ela porque realmente a melhora é muito significativa com relação à dor que o paciente consegue comer. Às vezes, ele ainda queixa se a mucosite chega e faringe, porque o laser não chega lá, mas faringe, laringe, mas na boca melhora bastante. E se é diarreia, a gente abre mão e investiga tudo, a gente vai ter uma aula até de diarreia amanhã. Amanhã? É. E aí, muitas vezes, se a gente já passou qualquer tipo de infecção, a gente acaba utilizando loperamida, tá? Aqui é que tem o que a gente vai fazer pra cada um, pra cada um desses pacientes, tá bom? Então, o paciente, por exemplo, que tem síndrome de dumping, que foi um paciente que fez a gastrectomia, a gente vai orientar esse paciente como é que ele vai comer, a questão de porcionar a alimentação várias vezes ao dia. Paciente, igual eu falei pra vocês, que tem complicações orais, vai ver a questão da laser terapia ou da crioterapia. Uma das coisas que alguns pacientes utilizam são bochechos com, gente, antissépticos bocais, mas sem álcool, que é uma das coisas que a gente tem que lembrar e orientar pro paciente pra não piorar a mucosite, tá? E com relação à digeusia, a gente vai ver a questão do zinco, muitas vezes eu doso o zinco desses pacientes e a gente, uma das coisas que a gente faz é fazer, pede pra família pra fazer com mais tempero, por exemplo, com hortelã, vai usar mais alho, vai usar mais ervas, que as ervas não machucam o sistema mucosite e o gosto fica mais tolerável, tá bom? E aqui, outras alterações que a gente faz, as condutas que a gente faz, que é a perda de dente e cárie, a gente tem que tomar cuidado com a temperatura, a xerostomia, geralmente os pacientes precisam tomar, sempre tá com a comidinha mais molhadinha pra ficar mais fácil pra comer e aqui, náusea, uma das coisas que eu uso muito é gelo, o paciente tolera muito gelo, muito picolé, que melhora a náusea, tá? Eu brinquei igualzinho náusea de mulher grávida, né? Quando chupa gelo dá uma melhoradinha, então, isso aqui é importante pra gente lembrar que é a diarreia. Bom, uma das coisas importantes é a disfagia, que esses pacientes depois da proquequexia vai pra... Por que esses pacientes têm disfagia? Alguém sabe me falar? Por causa da sarcopenia. Exatamente. Então, o paciente, se ele perde a musculatura, a nossa deglutição é músculo, gente. Se eu... É igualzinho já está uma perna, perde a musculatura e começa a ter engasgos. Então, é importante a gente conversar sobre essa questão da disfagia. Então, essa fraqueza da musculatura por causa da desnutrição, esse paciente, muitas vezes, ele perde essa percepção do alimento na boca por causa da mucosite e aí, quando o paciente já está um pouquinho mais grave, ele vai mastigar, ele cansa. Então, é muito importante a gente ter uma fonoaudióloga trabalhando junto com a gente, tá? Aí, a questão de sempre colocar um paciente assentado e verificar a deglutição dele e a fono realmente faz um acompanhamento melhor. Então, assegurar o feita calórica proteico adequada, a gente tem duas formas de suplementação ou com a própria alimentação industrializada. A alimentação, a gente vai falar sobre a frequência alimentar e o brinque é uma vez por dia. Começa de manhã e termina de noite. Belisca toda hora, porque eles não toleram muito volume. Então, toda hora vai sentar, não, ele gosta de ver televisão, deixa um pratinho do lado, tudo que a gente fala para não fazer na obesidade, a gente vai fazer para esses pacientes. Deixa um pratinho de lado com lanchinho, com suquinho, para ele poder ir beliscando toda hora, tá? Então, a questão da concentração e aqui, essas, vocês sabem todos, né? Esses iogurtes com whey, essas bebidas lácteas com whey ajudam demais. Os pacientes adoram, são vários sabores diferentes. Então, é uma ótima forma de dar proteína para esses pacientes, tá? Então, tem uma boa resposta com relação a isso. E os suplementos, aqui tem vários suplementos que a gente tem no mercado, que a gente pode utilizar dependendo de cada paciente, da tolerância de cada um. Indo aqui para a fase da caquexia. Na fase da caquexia, gente, a gente já vai, muitas vezes, a gente já tem que adicionar algum tipo de medicamento, tá? Alguma suplementação específica e alguma medicação. Uma das coisas que a gente usa muito é ômega 3. É o dos suplementos que a gente tem. É o que já tem mais evidência com relação à caquexia oncológica. Então, a gente usa em torno de 2 a 3 gramas. Principalmente, eu vejo um excelente resultado para aqueles pacientes que estão com anorexia. Então, o paciente que chega, está com náusea, está com vômito, o ômega 3 não ajuda tanto. Mas se ele fala, eu estou sem vontade de comer nada, então, eu uso muito ômega 3. Não quer dizer que eu não passe para os outros pacientes, tá? Estou falando só que o resultado melhor que eu vejo nesses pacientes que estão com a imporexia. Bom, outras coisas que se discutem é a questão do beta, do HMB, e do EPA, que a gente já conversou. Mas aqui o HMB, eles não tiveram resultado. Isso aqui é de paciente crítico para paciente oncológico também está meio vai, volta, tem hora que fala que sim, tem hora que fala que não. Então, é uma coisa um pouco polêmica na literatura. E a quantidade é maior, então, muitas vezes, os pacientes não toleram. Bom, falando da vitamina D, a vitamina D também é muito importante, principalmente, para que outros suplementos sejam efetivos, né? Então, aqui, tanto na caquexia do paciente, perdão, na sarcopenia do idoso, como também no paciente oncológico. Tanto que o nível mínimo de vitamina D para esses pacientes é acima de 30. A gente não deixa abaixo de 30 para paciente oncológico. Tem alguns estudos que falam até em deixar em torno de 50. O problema de deixar em torno de 50 é que muito paciente oncológico tem hipercalcemia. Então, é um cuidado que a gente tem que ter muito grande para isso, tá? Para poder aumentar muito a quantidade de vitamina D. Bom, da vitamina D aqui, o que se coloca é que muitas vezes ela sozinha não teria tanta eficácia, mas se você associa com uma oferta proteica adequada, esse paciente pode ter uma melhora também dessa questão da fase da caquexia de uma melhora de massa magra, tá? Aqui, na verdade, um resumozinho, isso aqui, esse artigo é mais da, é de caquexia e sarcopenia, então, aqui para vocês verem que é inclusive as doses, tá? Então, alguns deles são mais específicos para sarcopenia do idoso, mas é o que a gente usa para os pacientes oncológicos, essa questão da vitamina D é muito importante, outra coisa é polivitamínico, ele não está comendo nada, ele também vai ter deficiência de outras vitaminas, então, muitas vezes a gente associa o polivitamínico só tomar cuidado com relação à função renal, porque algumas vitaminas do polivitamínico são de depósito, então, vocês têm que tomar cuidado para ver se não vai ter toxicação, principalmente com relação à vitamina A, que o limiar de toxicidade é muito pequeno. Com relação ao ômega 3, está aqui, e a proteína que a gente já falou. Bom, não se assustem, isso aqui é só para falar o seguinte, isso aqui é a via inflamatória toda da caquexia, cada pontinho vermelho são possibilidades de uso de drogas para tentar melhorar essa questão da caquexia, da inflamação da caquexia, ok? Então, a gente tem, inclusive, por exemplo, uma tentativa de diminuir o gasto energético com a beta blocker, essa figura é um pouquinho mais antiga, é de 2015, mas ela é muito bonitinha para a gente poder enxergar esses pontos. Se alguém achar uma mais nova que tem isso tudo, manda para mim que eu vou amar. Mas, bom, então, cada lugar tem essa, cada parte dessa questão metabólica tem uma droga que a gente poderia tentar. Uma das coisas que sempre me perguntam é sobre o Megestrol. O que a gente tem com relação ao Megestrol que pode ter melhora do apetite, tem um pequeno ganho de peso, mas o problema é que são pacientes que são muito inflamados e que podem ter muitos efeitos colaterais. Então, o ganho nessa fase só da caquexia é pouco e principalmente um em cada seis pacientes tem fenômenos tromboembólicos e um em cada 23 tem óbito decorrente do tratamento. Então, realmente é uma droga que eu tenho um certo medo de utilizar. Alguns pacientes que eu já utilizei antes não tiveram um resultado bom, tiveram muito edema, tiveram náusea. Então, é uma droga que realmente fica bem mais reservada. uso de corticoide principalmente naqueles pacientes que ainda estão na caquexia e por exemplo utiliza o corticoide como um tratamento como medicação no tratamento quimioterápico dele em alguns pacientes principalmente para poder evitar ter alguma alergia alguma coisa assim dependendo de qual tratamento que ele está fazendo para nós é ótimo porque realmente aumenta o apetite apesar de que quando a gente vai ver e o peso dele tem um aumento de peso mas também há costas de água mas ele tem uma coisa muito boa que tem alguns estudos que mostram que o uso da dexametasona pode ter uma melhora da fadiga na anorexia e de depressão a fisiopatologia ainda não é tão clara com relação à depressão mas agora com os novos estudos falando sobre a questão da neuroinflamação pode até ser que tenha alguma coisa a ver com isso né então mas não tem isso muito estabelecido outra coisa o de grelina a gente não tem aqui no Brasil a namorelina a massimorelina mas só para vocês saberem que isso existe eu não sei se vai chegar aqui há um tempo isso já tem estudos até mais antigos falando da utilização desses peptídeos de liberação do GH para tratamento aí da anorexia então que teoricamente eles vão inibir essas citocinas pré-inflamatórias nos estudos que tem de fora do Brasil tem alguns que fazem inclusive melhora do peso do apetite e aumento da massa magra então aqui é um resuminho das drogas então lembrando a pré-caquexia suplementação a caquexia vamos ser mais agressivos a gente já pode usar ômega 3 dependendo do paciente a gente pode usar HMB atividade física se ele não estiver perdendo peso e além disso a gente abre mão das drogas para poder controlar também os efeitos colaterais bom com relação a andrógenos é o que eu falei para vocês é complicado que na verdade a gente não tem grandes evidências para poder dar e tem os efeitos colaterais e outra coisa o canabioide é uma coisa que inicialmente foi uma grande promessa mas as evidências que a gente tem hoje não tem uma melhora de apetite tão grande então não tem uma melhora com relação à musculatura tão grande tem muito a ver mais com o controle de dor que tem se utilizado mais então aqui atividade física como a gente falou que estímulo de síntese proteica diminuição de resistência insulínica só esse cuidado que a gente já conversou e quando o paciente está na caquexia refratária aí a gente já muda de figura a gente já vai para o outro lado que é o cuidado paliativo e no cuidado paliativo o que a gente vai se importar mais a gente tem que fazer o screen dos pacientes monitorar o peso tá e aqui também a gente vai colocar alimentos que o paciente gosta mais vai preocupar mais com o que ele quer se ele quer comer e ele quer comer sei lá torresmo ele vai comer torresmo normalmente não consegue mas vai comer torresmo a gente autoriza então nessa fase da caquexia refratária refratária a preocupação nossa é que ele coma o que ele goste o que ele gosta e a gente não tem uma recomendação aqui porque a caquexia refratária a gente não tem muito mais para a gente fazer então nem utilização de drogas não tem uma resposta boa tá a dificuldade é a gente ver realmente como eu falei das escalas para vocês qual que é o momento que esse paciente está no trajeto oncológico dele na história oncológica dele outra coisa importante é evitar restrição dietética igual a gente está falando ah porque tem que tirar sódio que é hipertenso a gente já está caquético vai perder peso a gente só vai dar se realmente estiver hipertenso se não tiver deixa o pacientinho tá o importante nessa fase é realmente a gente cuidar para que ele se sinta bem então eu vou precisar prescrever muita vitamina ômega 3 vitamina B12 e vou falar para a família que tem que comprar isso tudo não vou falar isso é um custo a mais para a família é uma obrigação a mais para o paciente às vezes o paciente já está tomando vários compromissos no dia que é mais um de B1 que está pré-caquético pré-caquético não perdão está já em caquexia e retratar então a gente não faz isso e uma das coisas importantes é a questão opa uma das coisas importantes é até mesmo a questão da sonda então muitas vezes nesse momento a gente passa a sonda só se for alguma coisa tipo ele precisa de medicamento ele não está conseguindo engolir mas a única via que a gente tem é via sono então a gente vai passar a sonda especificamente para isso a gente não vai passar a sonda para tentar nutrir esse paciente e aí vai ficar em dieta de conforto essa dieta de conforto é o paciente está dormindo? não dá o paciente está acordado? dá ah, mas eu vou precisar dar suplemento não, não vou fazer parenteral não vou fazer isso uma das coisas que às vezes a gente faz parenteral é que o paciente está com obstrução maligna e precisa ficar suspenso mas chegou com o diagnóstico de obstrução maligna era o primo diagnóstico e nunca tratou então pode ser que esse paciente tenha uma chance mas a gente tem que ver o conjunto e discutir isso com o oncologista dele tá bom? então o objetivo é convívio social é acolher o paciente o objetivo não é nutrir o objetivo é acolher o paciente e acolher a família ah Simone você já prescreveu o suplemento para paciente oncológico? já porque a família vira para mim e fala nossa ele gosta tanto do suplemento é a única coisa que ele come o dia todo claro que eu vou dar gente mas eu vou dar sabendo que não vai melhorar tá? a gente não tem essa questão agora nesse momento de ter algum de almejar alguma coisa com relação a isso até porque a gente é bom e outra coisa é a parada voluntária de comer e beber isso daqui é uma questão ética mais importante o mais importante para nós é que a gente não encoraje isso porque isso é considerado com uma tentativa de suicídio então o importante é a gente entender acolher o paciente não encorajar não ficar prometendo que ele vai melhorar se ele comer tá? então o nosso objetivo aqui é a gente escutar não falar para ele vamos continuar desse jeito o objetivo nosso aqui é vou ouvir e vou negociar com esse paciente e a gente chama sempre a psicóloga junto para poder ver o que a gente pode fazer bom esse daqui para vocês conhecerem não tem QR Code desse tá gente esse aqui é o site do NCCN recomendo vocês a entrarem lá tem vários guias diretrizes interessantíssimas mas tem que fazer conta tem que fazer tem que perdão tem que criar uma conta para vocês entrarem então é só vocês digitarem que é o NCCN se vocês colocarem vocês vão achar aí criar a conta de vocês para vocês acessarem os artigos esse saiu agora em 2023 que é o do paliativo e cada momento por exemplo esses opa por exemplo aqui ele divide qual que é a perspectiva de vida que esse paciente tem e divide qual a droga que vai dar para cada perspectiva de vida que é aquilo que eu falei para vocês da escala que a gente avalia o paciente quanto tempo de vida que ele vai ter então para cada aqui ele divide bonitinho para cada momento diferente do paciente por isso que eu acho muito interessante esse guideline bom gente é isso que eu queria opa resumindo exercício de resistência proteína acolher o paciente inicialmente a vitamina D oferta calórica adequada sempre o ômega 3 a gente vai pensar em algumas outras drogas com relação a melhora bromoprida se tiver com muita saciedade essas coisas todas principalmente gerar os sintomas do paciente e o mais importante é a gente realmente folie paciente e família nesse momento que é tão difícil é isso que eu queria falar para vocês agora é isso que eu quero